Oi pessoal, tudo bem com você? Eu me chamo a Jace Silva Tem um canal aí no Youtube chamado Arte Time Center E hoje eu quero mostrar pra vocês a finalização daquela bolsinha Já fiz aquele trançadozinho que eu ensinei lá, ó Tá? Já fiz, já subi, não precisa de molde, já cheguei aqui Já comecei também e fiz uma tampa Que a gente vai colocar uma tampa aqui, tá? Vou ensinar pra vocês como você finalizar Quando chegar no final da tampa Aqui, você começa a afinar isso aqui, ó Fazer bem fininho, tá? Assim como eu tô fazendo pra finalizar aqui Quando chegar aqui e ficar fino Você corta e pega essa parte e cruza aqui por dentro Vai colocando aqui por dentro E fique aí que além de mostrar pra vocês Como finalizar essa bolsa Eu também vou mostrar pra vocês Como vocês fazerem esse cabelinho Tá? Cabelinho da própria fibra da bananeira Pra você colocar em arrumação Que eu vou colocar aqui um botão aqui Vou botar um detalhe disso aqui Que era pra eu ter escolhido É... Há tempo que eu não fiz ainda Porque eu queria colocar essa com as bolas de madeira grande Só que eu não achei as bolas de madeira grande Porque eu quero colocar a alça disso aqui A pequena E colocar um botão aqui Com esse cabelinho E também quero ensinar pra vocês também Neste vídeo Essa trança Que vai ser a alça Se você quer uma trança reforçada Que não quebre E que tem... Essa é a trança de seis Você quiser fazer qualquer trança Com... Pra... Bolsa Qualquer coisa que seja mais reforçada Você pode pegar Amarrar lá Que não é uma reina ponta Tá? Essa é a de seis Ó De seis Uma Duas É Três Quatro Cinco Seis Tá vendo? Seis tirinhas São seis tiras Então aqui Como é que você faz? Eu disse Que eu ia ensinar pra vocês Essa trança Essa trança de seis Você se amarrar lá E você vai pegar sempre aqui A daqui tá aqui atrás E vai jogar pra frente Joguei essa aqui Tá vendo? Ela tava atrás Joguei pra frente Aí pega do lado de cá Cruza por cima Pra frente Pega a de cá De trás A de trás Pra frente Pega a outra Do outro lado E vai jogando pra frente Ó Sempre a última de trás Jogando pra frente A última de trás Jogando pra frente É assim que a gente faz Essa trança A última de trás Pra frente A última de trás Pra frente Tá vendo? A última de trás Pra frente Essa trança É maravilhosa Pra você fazer É Alça Porque aí Como ela fica? Ela fica tanto um lado Como o outro Ela fica igualzinha Tá? É assim que faz Essa trança Vamos pra cá Pra nosso acabamento Vou finalizar aqui Quando der o último ponto Eu mostro pra vocês Pra quem não viu Aqui Você procura aí No meu canal Que você vai achar O início Como é que inicia E é a mesma continuidade Só faz virar E subir Esse trançado E assim A gente vai Rodando Passa aqui Tem que ter um ganchinho Meu ganchinho Ele tá por aqui Você tem que ter um ganchinho Pra poder Você tá puxando Deixa eu ver Onde foi que eu riei ele aqui Esse ganchinho Aqui você pega Nesse buraquinho aqui Sempre você encaixa O ganchinho Nesse lado Vai sair do outro lado Tá? Sai do outro lado E aqui Você puxa Né? Aqui essa bolsa Puxa Vamos finalizar ela E aqui você segue reto aqui Puxou aqui Tá vendo? Puxou aqui Rodou de novo Essa bolsa Ela vai ficar toda De 20 centímetros De altura Entendeu? Tá toda de 20 Então quando ela chegar aqui Ela completa os 20 de altura E aqui dentro Tem um forro Ó Já Já fiz um saquinho Você vai fazer um saquinho Vai colocar aqui dentro Da bolsa E vai costurar Toda aqui na beiradinha Tem duas opções Tem duas opções De fazer essa bolsa Você pode estar colocando Aqui na beiradinha Ou então se você quiser Amarrar ela altinha Assim Você pode amarrar ela alta Tá? Você pode estar amarrando Ela alta aqui Ó Assim E não colocar tampa Tá? Colocar uma alçazinha Do jeito que eu vou colocar E não precisa colocar tampa Só precisa Botar aqui Puxar um cordão E botar uma alça também Você pode estar colocando Essa aqui Com essas bolas grandes Que eu queria umas bolas grandes Só que eu só achei Essa pequenininha Tá? Você pode estar colocando As bolas grandes Botar a alça aqui De um lado Do outro E deixar só o saquinho Amarrado Dessa forma aqui Mas eu preferi Colocar uma tampa E deixar O saquinho lá dentro Escondido Vai ficar uma tampa Desta forma Vou finalizar aqui Como é que terminar A amarração Viu? Eu vou colocar essa tampa E mostrar pra vocês Aí Quando chega aqui A gente vai enrolando Enrolando Afinando Afinando Chegou aqui Tá vendo? Ó o acabamento Ficou essas duas talas Essa e essa Aqui o que eu vou fazer? Vou cortar aqui Vou cortar aqui Vou pegar o ganchinho Vou correr aqui por trás Olha Ó E vou pegar essa talinha daqui Vou passar pra cá Tá vendo? Vou pegar aqui de novo No próximo cá Passar Passar o ganchinho Por trás Ó E vou trazer de novo